Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um atleta que foi contratado para a equipe do Cruzeiro, ex-Flamenco, que veio viver uma fase muito boa até aqui. E lembrando que ele era do Valladolid, mesmo clube do Ronaldo, realmente uma contratação que deu certo até aqui nesse início. E é um cara que em breve eu acho que vai estar jogando na equipe principal, até por ser um ponta de velocidade. Além disso, sobre o Alisson, que não foi relacionado para o último jogo contra o Palmeiras. E quer dizer que ele vai deixar a raposa? Como que está a situação do jogador? Que sinceramente não vejo um futuro muito grande aqui mais pelo Cruzeiro. E também para terminar, falar sobre o Vitinho, aquele mesmo lateral que teve passagem pela base, jogou profissionalmente muito pouco e que jogou nesse último final de semana lá na Premier League contra o Manchester City, que eu quero falar com vocês. Antes de começarmos, aproveitei aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos bem perto dessa marca de 40 mil inscritos. Então se você puder deixar seu like e se inscrever, me ajuda bastante. E também o nosso canal de cortes, que por lá eu posto os trechos mais curtos, né? Aqui dos vídeos, cortes do Cruzeiro News, está aparecendo aqui na tela e também o link embaixo na descrição. Bom, eu quero começar falando sobre o lateral direito Vitinho, que jogou a partida contra o Manchester City pelo Burley nessa última sexta-feira na Premier League, onde abriu o Campeonato Inglês com o jogador ex-Cruzeiro fazendo o jogo aí contra a equipe do Manchester City. Acabou que perdeu, não tem muito o que fazer em um jogo como esse, 2x0 para o Manchester City. Porém, é um jogador que chama muita atenção e o Cruzeiro pode acabar tendo uma futura transferência do jogador e ficando com um pequeno percentual. Assim como foi quando ele deixou o Cerck Brugge lá da Bélgica e assinou com o Burley na segunda divisão, onde o Cruzeiro, se não estiver enganado, pegou quase 1,5% da transferência, que foi um pouco mais de 200 mil reais. Então, assim, um jogador que foi vendido até por um valor baixo, acho que menos de 20 milhões, 18, 17 milhões de reais, foi um valor baixo, e fez uma ótima segunda divisão no Campeonato Inglês. Eu já até falei algumas vezes também aqui para vocês no canal, ele jogou junto com o Kompany, que é o ex-zagueiro do Manchester City, belga, que atualmente é treinador, e fez uma ótima campanha conseguindo acesso para a primeira divisão. Ele, na temporada passada, entrou em campo em 41 vezes, 3 gols e 3 assistências. Lembrando que ele surge aí pela base do Cruzeiro, desde a equipe sub-16, sub-17, já estava no clube. Profissionalmente, ele jogou uma partida em 2018 contra o Atlético Mineiro, um clássico ainda. Jogou muito bem aquele jogo, mas ele já estava vendido lá para o futebol belga. Se não estiver enganado, o Cruzeiro embolsou um pouco mais de 5 milhões de reais, não lembra ao certo. Porém, lá no futebol belga, primeiro ano dele, 13 partidas. A segunda temporada, ele acaba se desonando, não entra mais em campo, porém, os últimos 2 anos dele foram muito bons. Na época, ele estava com 22 para 23 anos de idade, fez ótimas partidas nesses últimos 2 anos, lá na Bélgica. 62 jogos, 2 gols e 4 assistências. Foi lá para o futebol inglês e vive realmente uma fase muito boa. Acho um jogador que tem, sim, muito potencial a longo prazo. Acaba, se ele for negociado, o Cruzeiro pega, sim, um percentual. Ainda mais, se ele seguir uma sequência como titular na lateral direita, jogando numa Premier League, se ele muda do Burley para um Chelsea com uns 20 milhões de euros, já é um valor bem significativo e que pode render alguns milhões para o Cruzeiro. Atleta aí, mais um formado na categoria de base. Se você for analisar, é um dos que estão melhores formados na categoria do Cruzeiro nos últimos anos, até principalmente por estar jogando o campeonato principal do mundo, a Premier League. Bom, antes de dar uma sequência, tem um recado da DG Store, que é uma loja de camisas esportivas que mandou todas as camisas que eu estou usando aqui para gravar o vídeo e algumas opções bem interessantes para vocês, como por exemplo essa aqui da temporada passada e desse atual ano também, tanto a camisa azul, a branca, que já chegou para mim no Brasil. Semana que vem eu já gravo aqui com ela para vocês e que você pode adquirir a sua com 10% de desconto falando o que veio aqui pelo canal. Então tem as opções do Cruzeiro dessa atual temporada, do ano passado, ela é personalizada saindo a partir de R$170,00, que você pode colocar seu nome, e o número também aqui nas costas, e ela sem a personalização, saindo então a partir de R$130,00. Porém, você falando que veio aqui pelo canal, você tem 10% de desconto. Então o link da DG do Instagram deles vai estar aqui embaixo na descrição, você clica lá, vê as opções que tem de camisas do Cruzeiro, de outros times internacionais, fala que veio aqui pelo canal, você vai ter o frete grátis e esses 10% de desconto. Lembrando que também tem uma loja no centro de Belo Horizonte, uma loja física, né, para você ir lá, ver vários modelos bem interessantes lá na rua dos Goitacazes, para você ver também informações de localização, o link vai estar aqui no Instagram deles, e tira todas as suas dúvidas por lá também. E não se esqueça, né, de falar aí o que veio pelo canal, para você ter esse desconto. Bom, quero falar agora sobre o Alisson, um jogador de 25 anos de idade, que não foi relacionado para esse último jogo contra o Palmeiras fora de casa, e assim, é um atleta que, apesar de eu gostar bastante dele, não vejo mais que ele vá seguir no Cruzeiro, até porque ele e seu próprio empresário, né, já tinha deixado claro que, se não fosse para ele jogar com frequência, teria o interesse de deixar o Cruzeiro, e é o que deve acontecer, né, porque não conseguiu entender, mesmo com essas características de jogo, que na minha opinião seria interessante para o meio de campo, ele não assume a posição, né, não joga como titular. O Pesolano também insiste muito mais no Machado do que nele, até agora o Pempa também muito mais no Machado, não acho que o Machado seja ruim, porém fez alguns jogos muito abaixo, até ele assumir essa posição, depois daquele gol também contra o Vasco. Acho que o meio de campo ideal do Cruzeiro realmente seria o Matheus Jussa, ou o Felipe Machado e o Lucas Silva, fora quando o Matheus Pereira voltar, que pode ter alguma outra alteração. Porém, não tem jogado com frequência, apenas 22 partidas no ano e uma assistência, e para piorar, nos últimos dias teve essas informações, né, que alguns clubes do futebol europeu, mais especificamente o Moreirense lá de Portugal, ofereceram um valor de empréstimo de quase um milhão de reais para o Cruzeiro por empréstimo de uma temporada do jogador, mais ainda uma opção de compra, né, ao final desse período. A grande questão é que o Cruzeiro só tem o interesse de liberá-lo se recebesse uma proposta de 3 milhões a 3 milhões e meio de reais por empréstimo durante uma temporada e uma opção de compra. Então, certamente não vai liberar o Alisson por um valor inferior a isso, e não sei se vocês concordam também comigo, mas, pô, o Alisson vivia uma fase muito boa na Ponte Preta no ano passado, 30 partidas, 5 gols e 2 assistências só na Série B, até por isso o Atlético Paranaense fez proposta para ele no meio do ano passado de mais de 3 milhões de reais, acabou que a Ponte Preta não tinha interesse, e o Flamengo também era um dos times que monitorava a sua situação, fora no início do ano que ele foi especulado no Palmeiras e em outras equipes, e que ele só veio para o Cruzeiro porque ele é cruzeirense, né, e acabou rescindindo seu contrato porque a Ponte Preta devia algumas pendências para ele, então acabou chegando de graça para a Raposa, e tem contrato até o final de 2025, pelo que eu vi aqui. Então, é um jogador que chama muita atenção, já fez uma ótima campanha no Campeonato Mineiro do ano passado, pelo Atlético, na minha opinião o Cruzeiro erra em dois nomes seguidos de não ter buscado do Atlético, tá, que foi o Alisson na temporada passada, e nesse ano o volante Romulo, que é aquele mesmo, é esse Cruzeiro, no caso da categoria de base, que hoje foi para o Internacional e é o titular no meio de campo, é um cara que, certamente, se o Cruzeiro tivesse olhado para o outro lado, né, um jogador que já passou na categoria de base muito bem, e que não fica para 2020, quando ele foi para o futebol chileno, fez uma ótima campanha pelo Atlético e foi para o Internacional, é um cara que, sinceramente, caberia muito no elenco do Cruzeiro e poderia ser uma solução, mas o Alisson não sendo relacionado para esse jogo fora de casa, pode ser um indício de que ele deixa o Cruzeiro, né, enfim, se tiver alguma atualização nos próximos dias, eu trago aqui para vocês. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Ponta João Pedro, que chegou há um pouco mais de um mês, meio que no Cruzeiro, para a equipe de base e que veio de empréstimo do Valadoli, porque por lá ele vinha jogando pela equipe B desde a temporada passada, onde tinha apenas três jogos pelo time B do Valadoli, então não vinha de uma sequência muito grande. Chegou de empréstimo para o Cruzeiro e até aqui tem tido um bom desempenho pela equipe sub-20, quatro jogos e dois gols marcados, últimos jogos aí dele eu vou deixar aqui para vocês, né, jogou aí na goleada do Cruzeiro por 8x0 contra o Pouso Alegre nesse último dia 12, no último sábado, né, o Vitória é bem confortável do Cruzeiro, depois ele também na goleada por 5x0 contra o América de Téa Filotone, 5x0 ele fez um dos gols, jogou também contra o Boston City Brasil e também contra o Coimbra, onde ele marcou gol nesses últimos quatro jogos, dois gols marcados, realmente números bem interessantes e ele chega, né, para ser uma peça como titular na equipe aí do time sub-20, onde tem tido bons números realmente no Campeonato Mineiro até aqui. E assim, um jogador que é um dos mais experientes no elenco com 20 anos de idade, até comentei no vídeo de ontem, né, falando que vários dos atletas que chegam para a equipe sub-20 geralmente tem 17, 18 anos de idade e os poucos que tem 20 anos são peças fundamentais para o Cruzeiro ter um elenco mais forte, né, por exemplo, o João Pedro, o Everton, também que faz uma ótima campanha no time de base, o Juan Santos, até o próprio Pedrão também, que é jogadores que já estão prontos, né, para a equipe principal, porém, acaba ainda tendo essa sequência por permitir, né, o sub-20 até jogadores de 21 anos de idade, até 20, né, 21 já não pode, mas tem tido aí um bom desempenho até aqui. Vamos ver, né, para essa sequência do Campeonato Mineiro. Ele que é um jogador revelado na categoria de base do Flamengo, surge lá no time sub-15 em 2018 e fica até... onde principalmente entre 2020, né, até 2021, vinha sendo uma peça importante, né, a equipe de base do Flamengo, 2020 mesmo. Ele chega, faz 18 partidas, dois gols marcados e uma assistência, no mesmo ano onde ele já vinha se destacando pelo time sub-17, né, então, chega com grande potencial, aí 2021 jogou muito mais como reserva do que a titular pela equipe de base do Flamengo, onde foram 15 partidas e um gol até terminar o seu contrato e ele ficar livre do mercado. Que assim, o Ronaldo então trouxe ele para 2022 para o Valadori, onde, igual eu falei, jogou essas três partidas pela equipe B do Valadori e não teve uma sequência muito grande até ser emprestado para o Cruzeiro. O bom de ter uma SAF, né, e dois clubes é justamente isso. E o Cruzeiro, no geral, faz muitas contratações como essa do João Pedro, né, que é jogadores que não vão ter espaços no Palmeiras, no Flamengo, até porque a disputa por lá é muito grande, né, e jogadores que podem acabar sendo interessantes até mesmo para o Cruzeiro utilizar ou para uma venda futura, no caso, por exemplo, do João Pedro e também do Rua Santos, né, jogador que chegou para a última temporada há um ano para o Cruzeiro, vindo do Palmeiras, onde foi campeão da Copa São Paulo, vinha jogando como titular, só que o Palmeiras entendia que ele não teria espaço na equipe principal e não era, por exemplo, como as outras promessas do clube, que seria vendido em breve por 15, 16 ou até 70 milhões de euros, como foi no caso do Hendrik. Ele foi para o Cruzeiro, tem jogado com muita frequência, é convocado para a seleção e o Palmeiras foi esperto também, manteve um percentual de olho no 90 futura, que eu acho que ajuda todo mundo e no caso do João Pedro tem muito potencial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre isso? Até um exemplo, claro, também foi no caso do Daniel Júnior, que ele veio também do Palmeiras, ficou aí para o Cruzeiro e agora tem jogado no time principal, não ficaria surpreso se ele fosse negociado também em breve. Bom, esse foi o vídeo, já falei demais aqui por hoje com vocês, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, agora ainda tem mais um outro conteúdo que eu posto em média meio dia e meia aqui no canal, então não se esqueça de ativar as notificações, o link da DG Store para você garantir suas camisas do Cruzeiro personalizadas vai estar aqui embaixo e quem falou com vocês foi o Gustavo e nos vemos aí numa próxima. Valeu galera!